Olá e bem-vindos à FP Canoagem TV. No passado dia 11 de março, os campeonatos regionais de fundo disputaram-se no norte e sul do país. A prova de fundo da Bacia Tejo, bem como o Campeonato Regional de Maratona da Madeira, sofreram um adiamento para os próximos dias 25 e 26 de março, graças ao mau tempo que se fez sentir em ambas as regiões. Destaque ainda para a Taça Ibérica 2017, a ser disputada nos próximos dias 18 e 19 de março, em Covas, em Vila Nova de Serveira. Conto convosco para reviver os melhores momentos da canoagem. Até já! Bem-vindos. O Clube Náutico do Litoral Alentejano sagrou-se no passado fim de semana campeão regional sul de fundo. Foi em São Marcos da Serra, na Sapeira, no Conselho de Silves, em plena barragem de Odloca, que as águas lisas e onduladas, por algum vento, permitiram a realização de mais um certame. O Clube Náutico do Litoral Alentejano sagrou-se no passado fim de semana campeão regional sul de fundo, ao pontuar um total de 2.157 pontos. Foi em São Marcos da Serra, na Sapeira, no Conselho de Silves, em ambiente de Serra Algarvia, que em plena albufeira da barragem de Odloca, as águas lisas permitiram a realização de mais um certame. Debaixo de um sol radioso, embora com rajadas de vento que por vezes superavam mais fortes, as provas de fundo disputaram-se com uma distância que variam entre os 2.000 metros e os 5.000 metros entre os vários escalões. Aqui, 193 atletas de 11 clubes de toda a região do Sul participaram num total de 20 provas. Destaque para o atleta João Albuquerque do Grupo Desportivo de Alcoutim em K1 Sénior e Bruno Silvério a garantir a primeira posição em K1 Júniors. No feminino, Inês Esteves, do Clube Náutico do Litoral Alentejano, foi a primeira em K1 Sénior e na categoria de K1 Júniors, a vitória foi consagrada à Algarvia Rita Ângelo do Kayak Clube Os Castores do Arade. Nas canoas, o Grupo Desportivo de Alcoutim, através do seu atleta João Simão, garantiu primeira posição em C1 Sénior e António Fernandes, do Clube Náutico de Mértola, foi o mais rápido no escalão júnior. Clube Náutico de Pontes de Lima destaca-se como campeão regional de fundo da região norte, vencendo em 12 escalões das 23 provas disputadas no passado dia 11 de março. Cerca de 600 atletas de 16 clubes de toda a região norte disputaram as provas sem atropelos, apesar do vento, que também se fazia sentir, mas que mesmo assim permitiu a sua concretização. Clube Náutico de Pontes de Lima destaca-se como campeão regional de fundo do norte, obtendo 5.640 pontos e vencendo em 12 escalões das 23 provas disputadas no passado dia 11 de março numa organização da Associação de Canoagem do Norte de Portugal. O dia apresentava-se pouco solarengo e as nuvens cinzentas ameaçavam com alguma chuva, mas na albufeira do rio Tâmega, em pleno parque de lazer da Alpendurada, os cerca de 600 atletas de 16 clubes de toda a região norte disputaram as provas sem atropelos, apesar do vento que se fazia sentir, mas que mesmo assim permitiu a sua concretização. Legenda Adriana Zanotto Renovado o destaque para Fernando Pimenta, do Clube Náutico de Pontes de Lima, ao vencer em K1 Sénior, e para Rubem Boas, do Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses, o primeiro em K1 Júnior. Nas canoas, Rui Lacerda foi o mais rápido no escalão sénior e Duarte Silva nos juniores, ambos de Ponte de Lima. No feminino, Joana Sousa e Rita Fernandes garantiram o seu lugar no pódio, em representação do clube campeão desta regional, nas categorias de K1 Sénior e Júnior Femeninos, respectivamente. Nas canoas, destaque para Ana Quintão a garantir a sua primeira posição em C1 Sénior Femeninos, pelo Clube Náutico de Prado, assim como Beatriz Barros em C1 Júnior Femenino, sublinhou renovadamente o Clube Náutico de Ponte de Lima, com a sua vitória. Música 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 Ainda a propósito de campeonatos regionais, as provas de fundo da Bacia Tejo, bem como o Campeonato Regional de Maratona da Madeira, sofreram um adiamento para os próximos dias 25 e 26 de março, graças ao mau tempo que se fez sentir em ambas as regiões. Destaque ainda para a Taça Ibérica 2017, a ser disputada nos próximos dias 18 e 19 de março, em Covas, em Vila Nova de Serveira. Por hoje é tudo, regresso para a semana com mais novidades, o melhor da canoagem à distância de um clique, FP Canoagem TV, a qualquer hora, em qualquer lugar. Música 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 Música